Salve rapaziada, tamo aí pro React Raiz, né, hoje aquele frio aqui em São Paulo, né, tá pior que Porto Alegre, né, e o Pepe tá aqui já, e parabenizar o Pepe aí, que ele falou, nem sabe, né, Gamal, não, você falou da ideia, né, colocar o Renan na lateral esquerda, né, é, parabenizar antes do jogo, né, porque se ele for mal, a galera vai cair matando, não, mas pelo menos, né, e só, de novo o Marcos Rocha, né, essa é a parte negativa, né. Não, e o Zé Rafael também, né. O Zé Rafael e lá na frente, totalmente diferente do que a gente tinha falado. É, na verdade, eu acho que não vão ser três atacantes, eu acho que ele vai ir no 4-4-2, vai ter dois meias, né, que é o caso do Veiga e do Scarpe, e lá na frente o Breno Lopes com o Deverson. Não, mas que elas são ruins, é diferente. Bom, espero que dê certo, né. É, vamos ver, rapaziada, bora agora, eu falei um a um, você falou quanto? Dois a um palmeiras. Mas espero que não seja, né, Rafael. Galera, rapidinho aqui, antes de começar o react, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e também deixa aquele like, beleza, rapaziada? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho também pra você receber as notificações, beleza? Sem delongas, bora pro react, tá top. Fui, bora. O que é essa praia? Ah, Marcos Rocha, que porra que é essa, mano? Ei, caralho, mano. Caralho, o que é isso, velho? Marcos Rocha vai tomar na jogada, mano. Caralho, olha Marcos Rocha, olha que lateral. O que é o Palmeiras, porra? Pô, caralho. Tem vinho, moleque. Falei, mano, caralho. Fui dele, porra. Bora, devinho. Ele não sai a batida, viu? Não tem o que falar desse maluco até agora, né? Não tem o que falar desse maluco agora, mano. Tem vinho, velho, 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 velho. Pra você curtir mais uma vez, escapa no cruzamento, a bola foi tirada no dourado. Vem, pode, tem, pessoal. Boa, velho, senhor, canal. Tem um pouco de B-lobis e um pouco de... Boa bola, velho. Vamos, de prima. Boa. Ai, vinho, vinho. É nóis, é nóis. Ah, mano, isso é louco, tio. Tá em link aqui, viu, mano? Caralho, olha lá, mano. Ah, que isso. Tipo, mano, todos os times contra a gente viram leão, mano. Aí você vê os outros jogos e, tipo, Bahia, trincada. Ah, batada, eu não sei se é só isso, não, mano. Pô, todo adversário joga pra caralho contra nós. Todo adversário, mano. Não, pra mim tá bom mesmo assim, mano. Mano, se o Vitor Luiz estivesse aí, a gente já tinha tomado umas três balas nas costas dele. Sem falta, sem falta, sem falta. Mano, você não pode também deixar o cara ali cruzar, caralho. Tem que travar, mano. Eu plantei a bola aí ontem na live. Eu falei, o Palmeira faz o gol e, em vez de continuar, o Kussevich, ele não tem essa joga da cintura. Ele é duro, mano, tá ligado? A curva dele é reta. Ah, não, não, não. Ele deu foto pro cara, mano. Foi, mano. Não, mas todos dois, velho. Eita. Proveio lá. Ah, caralho, sabia que tava. Vamos ver, vamos ver. Acho que tava. É, vamos ver, vamos ver essa porra ali. Ah, então vai. E ela indo lá. Esses cruzamentos aqui do lado do Arcos Roja tá foda, hein, mano. Vem pra caralho, mano. Ele lá vem com a nacional cruzamento, não vem. Aí para, eu falei, mano. O time faz o gol e para. Eu não consigo entender. Vamos jogar bola. É lógico. Mexeu lá pra caralho, mano. Não gostei não, pô. Recuou o time, mano. É, vai jogar assim, mas tá fudido, hein, mano. Pois é, é quatro minutos, mano. Já mexe de novo, Abel. Mexe de novo, mano. Assim não dá pra jogar, mano. Não, não dá, você é louco. Caralho. Olha isso, o time todo... Recuado, mano. Por que, mano? Pô, sete minutos, pra que tá recuado assim, velho? Vamos, Palmeiras, caralho. Toma no cu, sai daí de trás, mano. Ah, caralho. Caralho, Júlio. Júlio, o som tá louco, caralho. Que porra que é esse? Tiro de meta pro Palmeiras na finalização de Júlio e Alberto. Mano, que porra que é esse? Ele abriu o gol todinho, batalha. Nossa, mano. Que que é isso? Olha lá. Nossa, nossa. Não parece, meu Deus, não. Deixou? Deixou outro, ó. Lógico. Com a coisa fez pra caralho. Ah, não, 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 não. Vem, caralho, mano. Ah, sozinho, mano. Puta que pariu. Caralho, mano. Faz o gol, rapaziada, mano. Caralho, hein, mano. Puta que pariu, bacana. Se fosse o Scarborough, tinha sido gol. Ai, sai. Sai. Diz que foi empurrado, segue o lance. Doze gols, 100%. Pênalti, pênalti. Acho que é pênalti. É muito burro esse chileno, filha da puta aí, ó. Essa geladeira. Ele não é um zagueiro, ele é uma geladeira, mano. Burro pra caralho. Pra que, velho? Pra que, mano? Tem vara agora, mano. Não pode ligar, Elia. Burro pra caralho esse chileno desgraçado aí. Sim, essa ação do zagueiro do Palmeiras não tem disputa de bola. Ele interfere na ação patatante. Pra mim é pênalti. E penecedor de cartão vermelho, que é uma situação clara de novo. Que? Sem disputa de bola. Caralho, que cartão vermelho? Vai, ô Paulo. Pênalti. É pênalti pro Internacional. Cartão vermelho pra Kussevich. Ah, caralho, que isso, mano. Mas, mano, vermelho? Vermelho, mano. Cê é louco, velho. Vermelho não foi, mano. Pênalti foi, mas vermelho? Ah, vermelho é sacanagem. Desculpa, é ridículo isso aí, velho. Estragou o jogo agora. Zagueiro desgraçado, burro pra caralho. Caralho, que maluco. Time do caralho, viu, mano. Se fuder, mano. Porra, mano. Olha o que esse zagueiro do caralho fez agora. Pera, pera, entenda essa merda, zagueiro. Por que que coloca o zagueiro da posição? Por que que cês ficam pedindo o outro cara? Tá aí, ó. A geladeira que o Marlos contratou. É horroroso. Ah, toma no cu, né? Ó, por que que começa a jogar? É, mano. Eu não entendo, mano. Olha aí, mano. Levanta a Deverson. Então, então é pênalti isso. Isso aí não é pênalti? Mano, se o Deverson tocou na bola antes e o Boneira atropelou ele, é pênalti. Não, é pênalti, velho. É pênalti, velho. Tem que ver essa porra aí. O Deverson tocou na bola antes. O cara atropelou ele, mano. Nem vai olhar esse filho da puta, mano. Ele não vai olhar? Tem que ser criticado. Por que que toda vez... Por que que toda vez que o Palmeiras precisa vencer o jogo, que tá empatando ou tá perdendo, ele coloca o Gabriel Mina na lateral direita? Então, por que o Deverson entra assim, mano? Eu não consigo entender isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recuou o time pra caralho. Chavou o Inter pra caralho pra atacar. Então, tomou porque mereceu. Caralho, sozinho, mano. Fica falando também, esse narrador desgraçado, fica torcendo, mano. E aí, Jailson? E aí, mano? Tu tá bêbado, caralho? Que porra que é essa batata? Sei lá, mano. Caralho, que bolão, mano. Cruza. Nossa, que jogada. Ah, vai tomar no cu. Porra, faz o... Cruza a bola, velho. O que ele fez, cara? Caralho, vai tomar no cu, mano. Faz jogada de Pelé e Cruza. Nossa, raça, pô, o pé é assim, mano. Sabe aquele raça? Olha aqui. É de um groove. Vamos. Toca, toca, toca. Vamos, Dani. Capricha, capricha. Meu Deus do céu. Vamos, Devinho. Vamos, Devinho. Ah, Devinho. O que você fez, mano? Caralho, o que é isso, velho? Não existe ele fazer um gol de carrinho, o carro é errado, mano. Você tá na perna de rita, mano. O que você fez, mano? O que ele fez, mano? Por que ele fez assim, mano? Mano, não tinha que... Mano, não passava a bola, jamais, hein? Não tá aberto e vendado nele, hein, mano? Que legal. Olha o Vitor Luiz, mano. É cortar a perna dele fora, né? Danilo Barbosa, marca a distância, sequestra o cruzamento. Yuri, defesa a ação do Patrick Passouca. Meu Deus do céu. Tá impedindo, não? O 18 zagueiro, mano. E o maluco tá sozinho. Pega, pega, pega. Aproveita, aproveita. Bora, bora. Tá sozinho, mano. Pô, tá sozinho, velho. Nossa, que botão, mano. Vem, Danilo. Nossa. Ah, vai tomar no cu, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Ah, porra. É campeão. Caralho. Caralho, porra. O que que ele fez? Caralho, mano. Que isso, mano. Eu pensei que eu ia ter saído, mano. Mano, o que que aconteceu? Ele errou, mano. Ele errou. Ele ficou laço, mano. Caralho, porra. Mano, porra. O que que ele fez, mano? Mano, ficou muito engraçado. E agora, mano? Sete minutos, velho. Nossa, que lazarento, velho. Sete minutos? Não demorou tudo isso pra ver o VAR lá, mano. Tem que ganhar, tem que ganhar. Ai, ai, ai. Sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu, mano. Nossa, bateu na sopa. Fica no chão, Jair. Fugiu. Segura, cai muito, cai muito, Jair. Fica muito tempo aí, Jair. Já tomou amarelo, não? Boa. Caralho, velho. Sua, Deilo. Sua. Vem, cai no chão. Boa, Jair. Fica muito tempo aí agora. Trinta segundinho no chão. Sem falta. Nossa senhora. Sai, 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 sai. Saiu. Boa, caralho. Caralho, vamo, porra. Porra, rapaziada. Boa, caralho. Uma vitória aí, rapaziada. Vitória na bacia das almas, né, Pepe? Mais uma, porra. Vamo, isso tem que ser assim, caralho. Foda-se o resultado. O resultado é que importa. Mano, ganhou fora de casa com um a menos. É isso que importa. Baita de uma vitória. Baita de uma vitória. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada.